Em 1961, o Itamaraty assumiu a responsabilidade, no âmbito do governo federal, de promover as exportações brasileiras no exterior. Em 1967, foi criado o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, ao qual compete, de acordo com o regimento interno, a função de orientar e implementar as atividades de promoção comercial e de atração de investimento direto estrangeiro, além de apoiar a internacionalização de empresas brasileiras e manter coordenação com outros órgãos públicos e privados que atuam na área de comércio exterior. Ao longo desse período de mais de 47 anos, foi criado, paulatinamente, um verdadeiro sistema de promoção comercial composto pelo próprio DPR e por suas unidades administrativas, que tratam de inteligência comercial, de investimentos, de feiras, de eventos e missões comerciais, além de planejamento e gestão financeira, incluindo extensa rede de setores de promoção comercial, os chamados SECOMs, localizados nas embaixadas e nos consulados brasileiros no exterior, contando, hoje em dia, com 102 unidades em 81 países nos cinco continentes. Os SECOMs auxiliam os exportadores, identificando potenciais compradores, investidores ou parceiros no desenvolvimento de atividades comerciais e de investimento, incluindo o agendamento de missões de negócios e reuniões com autoridades do governo e com órgãos técnicos, bem como elaborando estudos de inteligência comercial sobre mercados e produtos específicos. No que tange aos produtos e serviços destinados ao exportador e ao investidor, o Itamaraty desenvolveu, com êxito, a partir dos anos 70, uma série de iniciativas pioneiras, sobretudo na organização de feiras e missões comerciais, além de publicação de boletins com oportunidades de negócios e informações sobre mercados potenciais. Vale mencionar, por exemplo, a criação do website Brasil TradeNet, em 1998, com a proposta de se utilizar o que havia, então, de mais moderno em termos de tecnologia da informação, na busca da inserção cada vez maior de novas empresas no processo exportador. No decorrer dos anos seguintes, a página de promoção comercial do Itamaraty foi sendo reestruturada e aprimorada com o intuito de incorporar avanços tecnológicos e adequar-se às novas necessidades dos usuários. O website lançado hoje é mais um exemplo desse espírito de constante renovação na área de promoção comercial do governo. O processo de internacionalização da economia brasileira, sobretudo nos últimos anos, permitiu o natural incremento de atores nacionais interessados em questões relativas ao comércio exterior, em investimentos transnacionais, fenômeno que caracteriza o atual estágio de desenvolvimento da área de promoção comercial e investimentos no âmbito do governo federal. Após a criação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, em 1997, e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Midic, em 1999, a promoção comercial passou a ser um empreendimento conjunto, ao qual se somaram posteriormente outros órgãos da administração pública, como o MAPA, o BNDES e outros órgãos. Além disso, formaram-se parcerias com entidades privadas, como a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Destaque-se, nesse contexto, o diferencial aportado no esforço nacional de promoção do comércio exterior e de atração de investimentos por esses órgãos e pelo Itamaraty, resultante de uma visão estratégica da diplomacia brasileira, que incorpora não apenas a vertente econômica e comercial, mas inclui, igualmente, elementos políticos e culturais em suas análises sobre países ou mercados específicos. Nos seus esforços, o Itamaraty vale-se da extensa capilaridade de sua presença internacional por meio da rede de setores de promoção comercial no exterior. Mas a cada vez maior e mais complexa inserção do Brasil na economia mundial requer instrumentos de promoção comercial cada vez mais ágeis e mais completos, a fim de apoiar o empresariado do brasileiro, sobretudo o pequeno e médio empresários. A atual parceria entre os três órgãos envolvidos em atividades de promoção comercial e de investimentos encontra-se em franco crescimento e os produtos já elaborados, tais como guias de investimento, estudos e pesquisas de mercado, entre outros, contam com o aporte das especialidades de cada órgão participante, dinâmica que fortalece a consolidação de um verdadeiro sistema de promoção comercial e de investimentos à altura dos desafios, ora, enfrentados pelo país. É, portanto, com muita satisfação que recebo hoje meus dois colegas para a assinatura desse acordo, como já o fizemos, que institui oficialmente o Guia de Comércio Exterior e Investimento, Brasil Export, um website que unifica, de modo importante, os produtos e serviços de promoção comercial e de atração de investimentos entre o Itamaraty, o Mapa e o UMIDIC, com a possibilidade de adesão de novos parceiros públicos ou privados, muito mais do que uma simples ferramenta de produtos e serviços destinada ao exportador e investidor, o projeto Brasil Export representa, na verdade, um novo método de trabalho que favorecerá a integração entre as equipes, a racionalidade administrativa e gerencial, a desburocratização, além da melhor difusão de conhecimento em toda a rede envolvida nesses temas no âmbito do governo. Brasil, creio que a atual iniciativa entre nossos três ministérios nos levará a ampliar cada vez mais e aperfeiçoar a nova realidade de administração pública, cujos temas, em sua maioria, são transversais e merecem um tratamento sistêmico. Para estabelecer uma analogia com a Copa do Mundo que nós estamos vivenciando, deverá ser valorizado cada vez mais o trabalho em equipe e a melhor estratégia para que o time de promoção comercial e de investimentos no Brasil possa ganhar sempre. Muito obrigado a todos.